Se Deus lhe dê uma segunda-feira muito abençoada. Pessoal, vamos lá. Vocês sabem que não é o perfil do nosso editorial aqui ficar tratando de, ah, fulano tomou uma lapada, ah, teve uma invertida, não é o meu perfil. Mas de vez em quando acontece, quando o assunto é relevante. E eu entendo que o que aconteceu aqui com a primeira-dama, Janja da Silva, é bem relevante e merece uma discussão mais séria, merece uma discussão maior. Você deve lembrar um vídeo em que, em meio à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a Janja postou esse vídeo aqui. Eu não vou colocar o vídeo, não. Só a imagem mesmo. Onde ela chega na Índia, toda alegre, depois de ter ignorado as mortes no Rio Grande do Sul e fala, namastê, olá, Índia, me segura que eu vou sair dançando. Um total falta de empatia ao povo do Rio Grande do Sul. Tanto dela, quanto do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que simplesmente não moveu nenhuma palha em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Afinal, ele não gosta do povo do Sul. Ele mesmo já declarou isso, as falas são dele. E minha solidariedade, matéria do G1, atualizando para vocês, já sobe para 46 o número de mortos após a passagem do ciclone no Rio Grande do Sul, 25 mil pessoas desabrigadas e desalojadas e, infelizmente, falta de sensibilidade do atual presidente da República. Isso está circundando as redes sociais. Se você olhar nas redes vizinhas, você vai ver uma enxurrada de matéria falando especificamente disso, da falta de empatia do atual presidente com a questão do Rio Grande do Sul. Depois desse vídeo que a primeira-dama postou, que a Janja postou, ela apagou o post, matéria do Poder 360. Janja apaga post com dança na Índia após críticas. Lula e a primeira-dama foram para a Índia participar da cúpula do G20, enquanto um ciclone deixou 41 mortos no sul do país. Atualizando, 46, infelizmente. E aí ela apagou o vídeo. O fato é que a Janja foi cancelada, principalmente dessa vez pela direita. Mas teve gente da esquerda também que fez críticas pela insensibilidade da primeira-dama. E as comparações com a atuação dela da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram inquestionáveis. Tem até um vídeo do Maurício Meirelles tratando uma discussão das duas que foi bem lúdica, bem engraçada. Mas é o seguinte, está na rede social da maioria do pessoal da direita isso aqui. O Bruno Musa, que é um economista, fez essa publicação. A Janja, em resposta, depois de ter apagado o vídeo, quis tentar sair por cima. Escreveu o seguinte no Twitter dela. Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo. Ou seja, ela quis sair por cima falando que ela está alegre, que está dançando, e isso não é falta de empatia. E aí, teve um perfil que foi republicado milhões de vezes e deu essa resposta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não vai ficar legal, não? Eu vou colocar desse tamanho mesmo e eu vou fazer a leitura para você entender. Vovó Janja. Já começou aí, chamando ela de vovó, né? Deixa eu te ensinar uma coisa. A empatia não se mede em passos de dança, mas em passos de solidariedade. Enquanto o sul chora suas perdas, você celebra o luxo desnecessário. Deve ser triste contribuir para o fracasso do seu marido, até mesmo no fim de sua carreira política. Lembre-se que namastê é mais do que uma simples palavra. É um lembrete da importância de estender a mão e se conectar com os outros em momentos de dificuldade. Quanto a isso, o Bruno Musa escreveu Mais uma para o mitômano e a esbanja. Me refiro a Lula e Janja. Sabe a criança que nunca viu um brinquedo e se esbanja? Duro que aqui o brinquedo é sempre sustentado por nós. De novo, esperar algo desses seria imaturo de nossa parte. Mas ver quem sustenta e tiveram condições de pensar ou estudar se torna imperdoável. E aí, eu quero dizer para vocês que a falta de empatia tornou-se latente. Lula tentou justificar. Alckmin foi. Ah, mas deixou a equipe de prontidão. Mas isso é injustificável. E aí, cabe a nós lembrar que a maior crítica feita a Bolsonaro, principalmente pelo pessoal da terceira via que não aconteceu, em especial da esquerda, que criticava muito o Bolsonaro, era a falta de liturgia do cargo de presidente. Bolsonaro não tinha liturgia do cargo. E Lula tem? E Lula vem apresentando uma postura de empatia a qual ele utilizou para a vitória eleitoral? Porque, de certa forma, Bolsonaro nunca mentiu que teria uma postura ou uma liturgia diferente daquela da campanha. Ele não mudou. Já Lula era um antes da campanha, outro após a campanha. A nível de falar em entrevista que, enquanto não feder Sérgio Moro, enquanto não se vingar, não resolve. De falar em outra entrevista que tem que estirpar essa gente. De falar em outro lado que o povo de São Paulo é fascista. Que o povo do Sul é fascista. E agora esperar a empatia do Lula, acho que é querer demais. E aí, já que a gente citou Bolsonaro, a gente vai partir agora para esse fato. Por quê? A Folha de São Paulo mencionou Bolsonaro. A Folha de São Paulo que criticava tanto a falta de liturgia de Bolsonaro. Ele colocou essa matéria aqui. Bolsonaro posta mensagem citando Deus que não desista. Um dia após a delação decide ser validada. Entretanto, o Bolsonaro postou essa mensagem depende do ponto de vista. Pode ser um dia depois da delação do Mauro Cid, que não se sabe o teor e que é altamente criticada ainda mais pela sua ilegalidade, começando pela falta de competência do foro e até pela falta de participação do Ministério Público, cuja participação é um requisito sine qua non. Ou seja, é um requisito que a gente não pode retirar. Então, é uma delação invalidada, ilegal. Mas, do outro ponto de vista, ele postou essa mensagem falando sobre Deus e sobre nunca desistir um dia antes de entrar novamente na cirurgia por causa da facada que ele levou e que nunca chegou a um desfecho final. E nem a Polícia Federal tem interesse em chegar em um resultado final. Eis um grande problema aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho de economia. Já que a gente entrou nesse segmento agora, a gente vai partir para um ponto de discussão da economia. Eu venho alertando a vocês há muito tempo. Vocês sabem que... E aqui eu preciso relembrar, esclarecer. Vocês sabem que eu atuo no segmento de economia. Eu sou mestre em negócio internacional, em International Business e faço MBA em economia. Então, há muito tempo eu venho alertando a vocês que a nossa economia vem em desaceleração e caminhando para uma recessão. E os frutos que nós estamos colhendo ainda é reflexo de medidas tomadas no governo anterior, principalmente do agro. Estão comemorando muito a questão do agro, do PIB, ter vindo maior do que eles imaginavam e os petistas estão batendo no peito como se o Haddad tivesse feito alguma coisa. Isso não é verdade. Na realidade, as ações econômicas elas vêm em médio prazo. Então, medidas tomadas ainda na gestão anterior trouxeram reflexo do agro pulsante e ainda da economia que deu uma recuperada e aumentou o PIB. Mas isso não quer dizer que nós vamos continuar melhorando. Porque as medidas que foram aplicadas em 2022 não permaneceram em 2023. E agora, ao final de 2023, a gente já começa a senti-las. E as especulações de que vai melhorar é muito arriscada. E aí, recessão. Eu me baseei nesse estudo de Oxford que a Money Times trouxe. O Brasil está à beira de uma recessão? A Oxford Economics diz que sim. No segundo trimestre, o produto interno fruto, que é o PIB do Brasil, cresceu 0,9% no segundo trimestre, quando comparado com os três primeiros meses do ano. Trata-se do oitavo resultado consecutivo positivo e as projeções do mercado são de que o país encerra 2023 com alta de 2,56%, segundo o relatório Fox. No entanto, apesar da melhora da economia, a consultoria Oxford Economics avalia que os maiores países da América Latina já estão ou estão prestes a entrar em uma recessão. E o Brasil está na lista, ao lado do Chile, Colômbia, México e Peru. E um dos fatores utilizados pela revista Oxford nessa análise é a falta de investimento, a falta de segurança jurídica, os gastos exagerados do governo e o enfraquecimento do combate à corrupção. Isso aqui está nítido e está acontecendo no nosso país, nessa gestão. E aí, a gente vai citar uma matéria do Jornal da Record para vocês. Poupança perde 10 bilhões em agosto, segundo o maior volume de saques na história para o mês. E por que isso acontece? Lembra do caso Collor, do plano Collor, plano Bresser e o absurdo que aconteceu naquele período? Pois é. O Ricardo Arruda, deputado, também citou essa matéria, que foi, inclusive, divulgada pelo Banco Central e reverberada aqui no Poder 360. Poupança registra saída de 10,1 bilhões em agosto, diz o Banco Central. O maior resgate e recurso para o mês foi em 2022, de 22 bilhões. Caderneta acumula saldo negativo de 80,3 bilhões. Tiraram o dinheiro do mercado. E quando se tira o dinheiro, a tendência é subir juros e outras medidas. E aí, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, vem fazendo medidas para tentar controlar e segurar os juros. O preço do dinheiro é o juro. E o Campos Neto vem tentando segurar a inflação através dos juros. Mas, a gente vê que a questão econômica do Brasil vai andando bem mal. Bem mal mesmo. E aí, quando eu alertei, muita gente falou que eu sou louco. Você vai ver em muitos jornais de esquerda falando que a economia está bombando porque o PIB melhorou. Mas isso não é o que a Oxford diz. E eu, lógico, me baseei nisso tudo. Tanto da Oxford, quanto da Universidade de Miami, da MUST, onde eu fiz o meu estudo e concluí o meu mestrado. Então, os estudos e as projeções para o Brasil são preocupantes e são alarmantes, sim. e vários economistas que fizeram o L já estão preocupados com essa situação. Bom, eu sei que é um assunto mais técnico, mais chato, mas eu precisava discutir isso aqui com vocês. E aí, a gente vai entrar em um outro segmento aqui alarmante. Estou com 12 minutos de vídeo e eu vou estender um pouco mais. Vamos lá. Matéria da revista Veja. A onda de violência é o novo capítulo do fracasso do PT contra a criminalidade na Bahia. Reconhecida por ser uma espécie de capital nacional do espírito festivo, Salvador tem experimentado um clima bem diferente com moradores da cidade da região metropolitana acuados em meio a uma das maiores ondas de violência da história do Estado, provocada por conflitos entre facções criminosas, na disputa por narcos no território. Vamos lá. Durante a gestão Bolsonaro, a liberação das armas apresentou números dos quais o índice de violência chegou a cair 40%. O índice de mortes violentas chegou a cair 40%. Os estudiosos, os grandes pensadores da esquerda, diziam que os números não refletem a liberação da arma para a população que pode se defender. Refletia, enfim, o crime organizado ter colocado o pé no freio por vontade própria. Refletia também a pandemia que fez com que os crimes diminuíssem, o povo não saiu para a rua, o ladrão não tinha o que roubar. Refletia também uma nova postura de conscientização que já vinha sendo aplicada das gestões e dos governos anteriores. Difícil de acreditar nisso. Difícil mesmo de acreditar nisso. Eu ainda acredito que o cidadão que pode se defender defende, que pode se defender, que tem uma arma em casa para se defender, faz com que o bandido tenha medo de encarar o perigo. Ou seja, não sabe o que vai encarar, não entra não. Não é isso? Mas a gente sabe que logo após as eleições, presídios e facções comemoraram a vitória de um candidato. Eu não preciso citar nem qual foi. E aí o resultado vem de medidas públicas como essa divulgada na revista Oeste. Lula corta 708 milhões, quase um bilhão de verba do combate à criminalidade. Não bastasse atacar o combate à corrupção, tira também verbas do combate à criminalidade. O governo Lula cortou 708 milhões dos recursos de prevenção e combate à criminalidade e de desenvolvimento de políticas de segurança pública da proposta de orçamento de 2024. O valor representa um corte de 31,5% das verbas. O orçamento de 2023 reservou 2,244 bilhões. Quase um bilhão foi cortado. E suma no total 1,536 bilhão vai ser retirado do combate à criminalidade. Quem está em festa nesse momento? A polícia ou o ladrão? Você sabe o resultado? Quem está em festa nesse momento? O cidadão pagador de impostos que cuida sua família dentro da casa ou o bandido que sabe que não adianta você ligar para a polícia que ela não vai chegar a tempo com um equipamento sucateado, com carros sucateados, com falta de verba para gasolina? Quem que vai estar em festa? E aí, o coronel Meira Oficial que é coronel da polícia militar criticou por óbvio. Bandidagem é festa. Lula corta 708 milhões de verba de combate à criminalidade e quantia representa mais de 30% do orçamento. E no comentário ele falou o seguinte, em ritmo acelerado, Lula está preparando um pacote de maldades para o ano que vem. Depois de cortar centenas de milhões da educação, agora chegou a vez de cortar 708 milhões dos recursos da prevenção e combate à criminalidade e de desenvolvimento de políticas de segurança pública da proposta do orçamento de 2024. O valor representa um corte de 31,5% das verbas. Não por acaso, houve comemoração nos presídios com a vitória do atual presidente, talvez já prevendo o enfraquecimento das políticas de segurança. Já estou em contato com os meus colegas da Frente Parlamentar de Segurança e vamos adotar medidas capíveis para impedir esse retrocesso. E aí é hora de cobrar mesmo, porque o Congresso tem força para mudar as regras do orçamento e se eles não mudarem, quem vai estar com medo de entrar dentro da casa? Quem vai estar com medo do filho sair para a escola e não voltar para casa? Quem vai estar com medo do filho sair à noite e não voltar ou da esposa ou do marido ir trabalhar e não retornar para casa por causa de um celular? É você. É você que vai ter esse medo. Porque o cidadão de bem sabe que o bandido vai estar lá esperando. E o bandido sabe que o cidadão além de desarmado, além de uma vítima e uma presa fácil, não vai adiantar ligar para a polícia porque a polícia não vai chegar a tempo porque vai estar chateada. E aí, meu amigo, se você acha que esse é o caminho bom para o Brasil, parabéns. Você acertou no governo. Agora, se você sabe que isso é errado, está na hora de você começar a levantar a voz, criticar, mostrar para os outros porque eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo a minha parte. Talvez, se eu não explicar com detalhes tão ricos o que está acontecendo, talvez as pessoas não conseguem entender com meros números e percepção do que está rolando. Ah, teve verba que foi retirada do orçamento. E para quê? Eu te explico. É porque policial mal vai conseguir receber o salário e vai andar com 38 com bala vagabunda atrás de um cara na criminalidade que tem uma inteligência melhor do que a ABIN. Lembra o que o próprio ministro da ABIN falou? Que o PCC tem mais trabalho de inteligência do que a ABIN, Associação Agência Brasileira de Inteligência. A criminalidade tem metralhadora, a criminalidade tem carro blindado, enquanto o policial com um golzinho velho tem que fazer o papel dele para tentar defender a população. E aí, tem gente ainda hoje defensor desse governo fazendo campanha para desmilitarizar a polícia militar e acabar com a polícia militar. Pois é. E aí, na hora que o bicho pegar, você vai ligar para quem? Para o Batman? Está de brincadeira, né? Enfim, é isso. Esse é o nosso Brasil e a gente precisa discutir isso com vocês, a gente precisa levantar essas questões, a gente precisa pôr o dedo na ferida porque, efetivamente, isso é perigoso para o nosso Brasil. Bom, obrigado por ter ficado até o final. Eu sei que os assuntos do nosso canal são assuntos mais sérios, não é de humor político, é quase que de tragédia política, mas essa é a realidade do Brasil que nós enfrentamos hoje. E cada dado que eu coloquei aqui, além de citar a fonte, você pode pesquisar e conferir se esses dados são reais ou não. Eu uso sempre dados com base no meu estudo, com base no conhecimento técnico que eu tenho para poder trazer essas informações para você. Combinado? Obrigado por tudo. Se puder ajudar, compartilha, manda para mais pessoas. É a forma de conscientizar um pouco o cidadão brasileiro. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.